Olá, olá! Que alegria receber você de novo no nosso laboratório de provisos. Na verdade, você já estava aqui dentro da nossa imaginação, mas a gente sabe que você clicou para escutar esse episódio. Essa é a segunda parte do episódio. Se você não ouviu a primeira parte, comece por ela ou não, afinal você já é adulto e pode fazer suas próprias escolhas. Lembrando que estão comigo aqui Gustavo Booker, Jefferson Menino, Ayrton Santana, Vitor Berti, Vanessa Correia e Maurício Antunes. Eles não vão se apresentar dessa vez porque eles já se apresentaram no episódio anterior. Eu preparei mais dois desafios para esses seres de carne e osso. É isso mesmo, você só escuta eles, mas eles não são vozes que flutuam por aí. São pessoas. Então, respeito! Vamos ao próximo jogo. O próximo jogo é uma homenagem. Uma homenagem ao filme Um Tira no Jardim da Infância, do nosso saudoso Arnold. No jogo, um detetive assume a função de professor numa creche, onde o filho de um grande mafioso frequenta. E esse Tira, esse detetive, pretende aproveitar a hora da sonequinha para descobrir mais sobre a atividade do bandido pelas respostas da criança. Nesse jogo, o Tira será Vitor Berti e as crianças serão Menino, Vanessa e Ayrton. Cada criança tem uma característica específica, sendo que uma delas é filho ou filha do mafioso. Vamos lá, que características podem ter crianças? Imperativa? Teimosa. Nojenta. Pode ser bully, né? Pode ser criança que é meio bully. Bully, é legal. Chora. É sensível, chora. Mimada. Mimada. Feliz também, ele é muito feliz. Também tem coisa boa. É. Criança também tem qualidade boa. Deslumbrada. Que acha mais inteligente que os adultos. Ah, é bom isso. Às vezes é. Ou não, ou não tão inteligente, mas um pouco devagar. É sempre contar a vida, assim, coisa. Minha tia. Faz pergunta, né? Isso. Faz muita pergunta. Curiosa. É. Ah, aquela criança que tem intimidade com todo mundo. Eu conhecia muitas crianças assim. Criança prodígio. Verdade. Então vamos lá, tá? Quem vai ser a criança filha do mafioso? Pode ser. Vanessa é a filha do mafioso. Não precisa ser o nosso querido Vanessão. Se quiser ou se não quiser, não precisa. Você pode ficar à vontade. Vanessão que é uma figura clássica do laboratório. Então ela tem uma característica livre, tá? Você pode ser tanto aquela que conta da sua vida, como pode adquirir outras qualidades de acordo com o fato de que você é filha de mafiosos, tá? E as outras duas crianças, que são Ayrton e Menino. Você é uma criança que faz muita pergunta, tá? Ayrton, você é prodígio. Você é muito inteligente. Você sabe coisas muito elaboradas, muito complexas. E essa história, a história que o Tira vai contar, que o Vitor vai contar, é a história do Urubu Tagarela. É a história do Urubu Tagarela. Essa é a história que tu vai contar, Vitor. Sim, 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 pode ser. E não é a Vanessa, não confundi. Não é o Vanessão. Eu queria perguntar uma coisa, Rafa. Posso imitar o Silvio Santos para fazer as perguntas? Não, por favor. É uma criança. Então, trilha de creche. Olá, crianças. Olá, eu sou o Raul. Venho aqui hoje substituir o prof de vocês, tá bom? O que aconteceu? O que aconteceu com o professor? Só não pôde vir. Ela teve um contratempo, passou mal do estômago e eu tô aqui hoje, tá? Então, vamos lá, né? Pega o travesseiro, o que mais? Tio, você é professor do quê? Eu sou professor de vocês agora, tá bom? Mas você é professor do quê? Eu sou professor de criança. Não tenho disciplina separada. São todas juntas. Vocês aprendem. Matemática, português, alfabetização. Você sabe já escrever? Eu sei. Você fez faculdade? Fiz. O que você escreve, geralmente? Você escreve recado? Ah, eu escrevo. O que a professora fala. Só a prof que pede pra você escrever? Ah, o que a professora pede, o que a diretora pede. O que o papai pede, mamãe pede. Ah, o papai pede também. O que o papai pede pra escrever? Mas professor, você me contou uma história pra gente agora? Professor, uma história. A gente tá com sono. É hora de escrever. Ah, tá bom, claro. Não quero escrever. Não, tá bom. Não vai escrever agora, não. Vou contar a história e depois a gente escreve o que a gente aprendeu. Que essa é uma metodologia de ensino. Tá bom. Você conhece a história do urubu do Tagarela? Como é que é? É aquela, só me lembra aqui. Só me lembra. É do urubu que fala muito. Claro. Mas o urubu não fala. Na história todo, na história todo, o urubu fala. Na história, vai falar. Nessa história, essa é a história de um urubu que fala. Ele nasceu no seu ninho. Foi criado por papai urubu, mamãe urubu. Mas o urubu só é criado por mamãe urubu. Então era só mamãe urubu que tava lá. É isso, é isso mesmo. O papai urubu se separou da mamãe urubu? Eles se separaram. Alguém tem pais separados? Eu tenho. Sério? E você vive com quem? Com meu pai. E como é que ele é pra você? O meu pai é legal. Então a gente vai ter uma mamãe urubu bem legal também. E assim, querida, como é que é você mesmo, seu nome? É Pat. Ô tio, eu tenho duas mães, tio. Eu tenho duas mães. Que bacana, Marcelinho. Que bacana. Vamos só entender. Ele tem duas mães, sabia? Que ele tem duas mães? Eu sabia porque ele acabou de falar, né? Ah, ele tem duas mães. É legal. Muito bacana. O nosso urubu, ele tem uma mamãe só. E ele vive com ela. Igual a Pathy vive com o papai. Aí vamos pensar. Se a mamãe urubu fosse mandar o filho urubu fazer alguma coisa, Pathy, o que poderia ser? Me ajuda. Coisa que você pode fazer em casa, de repente, com seu pai. Que o pai urubu fala pra fazer? Exato. Ah, as vezes dá recado. O papai urubu não cuida do urubuzinho. É, Marcelinho. A gente falou sobre isso. Então, o tio urubu era tão tagarela que ele aprendeu a falar com a mãe urubu, com o tio urubu, com a papagaiada toda. Ô, professor, essa história tá bem diferente da história que a professora conta pra gente, né? É mesmo? Ela não fica perguntando. Tá, então tá bom. Você faz muita pergunta também. Deixa que eu faça as perguntas. Conta a história. Tá bom, eu vou contar a história. Ele foi chocado ali no ninho. E aí, o que acontece na sequência, é que ele caiu do ninho, porque é assim que eles aprendem a voar. Na primeira queda, ele se levantou. E ao invés de sair voando, ele falou. Ele disse. Por que ele não saiu voando? Porque ele é tagarela, ele não é voador. Para de fazer pergunta. Faz sentido. Faz sentido. Isso. Vamos seguindo, então. E aí, na sequência, sabe o que aconteceu, Pathy? O quê? O urubu disse. Mamãe, mamãe, onde está o papai? E o que será que o urubu pode ter respondido, Pathy? Pensando no seu pai. Você nunca vai saber. Papai fala isso pra Pathy? É, fala. Falou uma vez. Tá meio confuso. Não tá confuso, nada. Eu prefiro a professora. Ela conta muito melhor. A professora tá com diarreia, que comeu o lanche de estragado. Vamos focar na história? Vamos focar na história? Eu vou focar na história. Esse urubu, uma vez traumatizado pela falta de seu pai, começou uma aventura para encontrá-lo. Ele foi atrás da família das pombas. As pombas? Pomba. 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 Ela é o quê? Ela é prima do urubu? Pomba. É outro tipo de ave, Patrícia. É que você falou família. É. É que às vezes a família, ela envolve mais... A família não é só de sangue. Por exemplo, na sua, quem você, ou às vezes até o papai, considera da sua família? É o tio Robson. Tio Robson? Quem mais? Mas tio, não é cientificamente correto? Não é cientificamente correto o urubu se relacionar com pombos. É. Mas é, ninguém se relacionou. Professor, urubu e pombo, se eles se pegam, o que dá? Ô, criança precoce, ninguém falou que tem pombo fazendo coisa com urubu. Vamos respeitar a sua própria idade? Não, não tem que estar. Ninguém copulou, ninguém cruzou, ninguém fez nada. O que é copulou? Copulou, o que é copulou? Não, vamos seguir na história? Vamos seguir na história. Aí o Tagarela falou assim. O urubu Tagarela falou o seguinte. Pomba, pomba. Professor, faz a voz do urubu, faz a voz do urubu. Pomba, pomba, disse o urubu. Eu estava agora mesmo. E o urubu fuma, professor? Não, não pode. O tio fala assim. Não, não fuma. É, o tio Robson também fala assim. Isso, ele disse. Eu estava agora mesmo com o Robson e nós dois estávamos arrombando um galinheiro para ver se meu pai estava lá dentro. E encontramos as galinhas trocando milhos entre elas. E os milhos, uma tinha muitos milhos, uma tinha poucos milhos. E de repente, o galo chegou no recinto e mandou todas as galinhas irem para o galinheiro para falar só comigo. Aí o papo esquentou, disse o urubu. É claro, isso tudo foi o urubu quem disse. Mas você não falou com a voz dele isso que você disse agora. É porque era um narrador observador dessa história, menino. Você presta atenção também. E aí, o urubu, agora que o urubu vai falar com o galo. O urubu, que é o nosso protagonista, disse. É o seguinte, se você não me mostrar onde está o meu pai, que sei que está aqui neste galiveiro, nesse galinheiro, nesse cativeiro, se ele não está, ele está aqui. Me mostre. E aí... Nossa, cativeiro é igual o do seu pai, o parte, o cativeiro. É, verdade. Olha que coincidência, mas tio, urubu não se relaciona com galinha também. Ninguém relacionou, Marcelo. Nenhum momento eu usei a palavra relacionamento. O que dá se pegar com a minha urubu? Dá o quê? Ganso. Pathy, vamos pensar só uma coisa. Eu não sabia que meu pai tinha galinha e nem compa. Seu pai... Vamos imaginar então, vamos fazer de conta que papai tem galinha. O tio, não é ganso não. Onde é que é o papai? Onde é que o seu papai, Pathy, deixa a sua mamãe? Eu não sei se eu posso falar. Mas é só imaginação. Vamos fazer diferente? Pathy, aonde será que o galo dessa história poderia deixar as galinhas com seus milhos? Imagina. Eu acho que poderia ficar no quarto debaixo da casa. Ah, e a rua dessa casa poderia ser qual? Pode ser a minha rua? Pode ser na casa da Pomba Robson. Ah, a casa da Pomba Robson. Que bacana. Muito legal. Então, eles vão até a Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 1265, que é onde estaria todos. Entenderam? Alameda Carlos de Carvalho, Doutor 465. E a gente iria diretamente pra lá, quem sabe com um reforço de urubus. Quem sabe, de repente, com urubus com carniças em mãos. Mas se o urubu não tem mão... Nas garras. Nas garras. É, vamos... Então, essa é a história. E essa história acaba muito bem pro urubu tagarela. E muito mal pro seu galo e as pombas. Ah, mas ele é legal. Ele não é ruim. Fico feliz que ele não seja ruim com você, senão ele ia ter outro problema. Ele é legal. Conta outra história. É, o urubu falou muito pouco pro urubu tagarela. Ai, eu... Isso não é pomba, isso é o sinal batendo da aula. Vamos trocar o horário. Sinto muito. Chegou minha hora. Eu sei que vocês gostaram do meu momento. Ah, fico feliz que vocês tenham gostado. Você está com diarreia também? Hum, estou. Eu estou. Comi o mesmo lanche da professora. E agora, parece que eu estou tendo que ir embora. Tá? Eu vou sair por aquela porta. E vocês podem ficar bem tranquilos e relaxados. Tá legal? Eu estou indo. Por que você está armado, professor? Oi? O que é isso? É uma arma na sua mão? É brinquedo. É de brinquedo. Igual você também brinca na rua. Viu? Ô, Paty. Paty, mostra a sua para ele. Mostra a sua arma para ele. A que eu tenho é muito mais legal que essa. Quer ver? Eu vou abrir aqui na minha mochila. É a minha de verdade. E o meu pai... Não, não, não. Guarda isso mesmo. Guarda isso mesmo. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Ih, que isso? Doze. Ó. E aí, você faz assim... Ai, garota. Cuidado com isso. Agora, eu posso atirar em qualquer pessoa. O meu pai falou que é para a minha segurança. Você quer pegar? Quer experimentar a minha arma? Gente, quando estava prestes a descobrir alguma coisinha... Professor, não é assim. Maravilhoso. Essa lógica é muito boa, meu Deus. Não é assim. Urubu nem fala com pomba. Professor, o que que dá se urubu... Cara, é muito frustrante isso. Meu Deus, é muito frustrante. O que que acontece sem urubu e pomba? Urubu e galinha? Precoce. Ele... Muito bom, muito bom. Ai, cativeira é igual do seu pai, Paty. Eu achei ótimo. Ai, gente. Vamos para o nosso último jogo. E esse jogo não é uma homenagem a ninguém. Ele é uma homenagem a todos nós que temos um projeto e queremos um dia ter a nossa série na Netflix. Ele é... Ele se chama Uma Reunião com a Netflix. É isso mesmo. É bem literal mesmo. Nesse jogo, um roteirista esforçado ganha a oportunidade da sua vida. Ele é chamado para uma reunião com os executivos da Netflix. Os executivos gostaram de um projeto que esse roteirista mandou. Só que, quando ele chega lá, esses executivos querem fazer umas pequenas mudanças que, na verdade, alteram completamente o caráter do projeto. E agora esse roteirista precisa mostrar que é capaz de encarar o desafio. Então, nessa reunião, nós temos o roteirista, que é o Maurício. E nós temos dois produtores, que é o Gustavo e o Vitor. Como que funciona? A gente... Eu vou deixar para que esses produtores, o Gustavo e o Vitor, escolham uma celebridade, um gênero e um lugar onde vai acontecer esse filme. Vocês vão escolher, tá? Vocês vão decidir entre vocês qual vai ser essa celebridade, o gênero e o lugar onde vai ser feito esse filme, para criar um problema na cabeça desse roteirista. Então, o Maurício vai receber essas novas informações agora. E ele vai ter que reelaborar a sua história para conseguir esse contrato maravilhoso da Netflix. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Trilha de reunião de negócios. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Dr. Sr. Renato? Eu sou o Laura Andrade. Esse aqui que está comigo é o Rodrigo Assunção. Olá. A gente representa a Netflix Latam. Eu sei, eu sei, eu sei. E a gente está aqui, a gente veio escutar seu projeto hoje. Tinha uma super interessante. Se você puder contar um pouquinho para a gente. Ai, gente, muito obrigado, assim, pelo interesse que vocês tiveram no meu projeto. Assim, eu gosto, gosto demais, assim. Eu acho que vai ser uma série incrível, assim. São dez episódios, né? E eu acho que o gênero de faroeste é muito pouco explorado, né? No Brasil. E, assim, eu gostaria de... Então, a história, assim, essencialmente de uma criança, né? Que vê, perde a mãe muito cedo. E a gente vai acompanhando essas várias fases da vida dessa criança. Ela vai endurecendo e se tornando, assim, uma pessoa um pouco mais rígida, né? E até se volta ao crime, para, no final, ter um arco de redenção nos dois últimos episódios. E descobrir, assim, o amor e as maravilhas da vida, assim. Então, acho que é uma história que tem tudo, assim, uma história clássica. Tem tudo para ser muito bonita, assim. Que é um gênero... O faroeste é pouco explorado. Dez episódios. Certo. Inclusive, desculpa, Renato. Desculpa te interromper. Mas era... A gente queria até falar com você sobre isso, assim, né? Eu e o Andrade, a gente andou conversando, assim. E é que essa coisa do faroeste talvez não pegue muito. Não é bem o que a gente está procurando, sabe? Não é o que o algoritmo está pegando nesse momento. Exato. E o que está fazendo muito sucesso é, na verdade, assim... Essas séries high school, sabe? Ensino médio e musical. É muito o que está em alta, né? Misturando com música e conflitos de adolescentes, assim, entre si. E eu queria entender um pouco melhor como que você veria essa história numa série high school de musical, né? Não é high school musical, não confunda, que esse já foi. Tá? É ensino médio mesmo, assim, sabe? Sei. Ó, assim, é uma história que eu queria contar é 30 anos da vida de uma pessoa. O que a gente pode fazer é transformar nos três anos de colegial, né? Então a gente dá uma enxugada no arco, assim. E o primeiro ano é o da desilusão, o segundo ano vai para o crime e o terceiro ano é o arco da redenção, né? É, assim... Acho super importante isso que você está sugerindo dos três anos, inclusive porque a gente gostaria que fosse um ator só, né? Ao longo de todo esse processo, que fosse só um ator. Inclusive, para a gente seria muito importante poder escolher esse astro, porque também tem muito a ver com o algoritmo, com a bus, os mecanismos de busca, né? A gente precisa de uma pessoa que seja viralizável. Então, a gente estava pensando bastante no... como é o nome dele? Lucas Berti, que é esse influenciador super dinâmico. Ele está despontando aí no cenário da atuação nesse momento. Claro, inclusive eu sei quem é e não estou buscando no Google agora. Ah, é um rapaz muito... nossa senhora! Acho que podemos usar o Lucas, sim. Assim, ele tem esse topete loiro, assim, que é muito chamativo e... Seria bom se ele pudesse mudar o cabelo dele ao longo dos anos para representar essas transformações todas. Não pode. Então, talvez algum outro aspecto físico a gente possa mudar, né? É que tudo nele é muito marca registrada, né, Andrade? É uma coisa muito, assim... Ele e o irmão têm uma coisa de... É que como eles são, né? É como eles são mesmo, foi como eles viralizaram. Então, se a gente mudar quem eles são, a gente não viraliza. Não, então, tudo bem. A gente tem que contar com a habilidade dele como ator para dar a nuância dessas transformações ao longo dos anos. E ele é conhecido pela sarrada, né? Você tem conhecimento disso. Saberia me dizer um pouco como que isso pode entrar no seu drama? A sarradinha, por favor. Assunção, é a sarradinha. Sarradinha, desculpa. Andrade é mais novo que eu. Eu acho que pode ser a abertura, né? A gente pode usar na abertura, eventualmente, a sarradinha, né? Seja por isso. E eu imagino que seja uma dança ou uma música e a gente pode incluir isso, claro. O importante é a gente preservar a essência da história, né? E o que que para você é a essência da história? Isso. Olha, para mim é uma história muito pessoal, né? Porque é a história do meu avô também. E ele passou por isso. Ele foi um criminoso. E no final da vida ele se redimiu em encontrar minha avó. E acho que, então, é um pouco, é a mensagem que todo mundo pode mudar, sabe? É um pouco isso que é a mensagem que eu imagino que tem atraído vocês para o projeto também. E que seria esse terceiro, agora, seria o terceiro ano do colegial, né? Do, desse influenciador que vai fazer o papel do meu avô. Sim, sim, isso mesmo. Nossa, que interessante. Eu não sabia que tinha um cunho pessoal no seu projeto. Que legal. Muito legal isso para a fluidez criativa, assim, né? E, assim, a gente já tem uma locação, né? A gente já tem contratos escritos com ambientes locais que a gente precisa utilizar para gravação. E, lógico, por mais que seja esse formato de se passar muito dentro de uma escola, pela questão do ensino médio, eles têm um ambiente onde, talvez eles possam frequentar, mas eu não quero entrar no mérito da história, que é realmente essa pizzaria. Isso, a pizzaria Bate-Papo, que é a nossa patrocinadora oficial. E a gente já fechou com eles, então, a gente precisa que metade, ao menos 50% das nossas cenas se passe na locação da pizzaria Bate-Papo. E aí você acredita que como que a gente poderia resolver isso dentro da sua história e desse gênero com o nosso querido influenciador Lucas Bate? Assim, acho que de tudo que vocês falaram, isso é o que é mais fácil. Sei lá, põe o interesse romântico dele na pizzaria, né? Inicialmente, ia ser uma prostituta. Você falou de uma senhora, você está imaginando, assim, uma pessoa mais velha para ser esse par romântico, é isso? Não, não, eu falei da senhora porque eu era minha avó, mas ela conheceu meu avô jovem, pode ser uma garçonete, que também está na adolescência e eles se conhecem lá. Então, a gente vai falar que tem preconceito com relações de pessoas com idades diferentes. É sobre isso, então, a série? Não, mas não foi nada disso que eu falei, assim, não, de jeito nenhum. Então, você acha que tudo bem? Você acha que tudo bem, então? Então, isso que você está falando, que tudo bem, menor de idade com senhoras... O que vocês acham? Não, imagina, a gente não quer interferir no seu processo de maneira nenhuma. Eu quero entender o que você está querendo passar. A gente não dá opinião, a gente representa o algoritmo. Não, a questão aqui, o roteiro, ele não vai emitir julgamento sobre relações entre diferentes idades. A história não é sobre isso, tá? A história não é sobre... O romance aparece só na parte final, inclusive. Ele não aparece... Como é que é esse romance? Como é que aparece na história? Na história original, o personagem principal, né? O Lucas, ele acabou de matar uma pessoa, né? E matou uma pessoa que não era muito legal. Mas, ainda assim, ele está se sentindo muito culpado, né? Porque ele é um bandido, mas ele... A gente tem que ver como é que a gente vai traduzir isso no high school. Mas... Eu acho que comédia resolve, né? A gente transforma. É, ele pode matar, mas de um jeito bem engraçado, assim. E a gente, inclusive, tem o acordo... Inclusive, ele seria o Lucas Bert, né? No filme, acredito eu. Então, não é exatamente o seu avô. Inclusive, uma coisa que a gente... Não, eu entendi. O meu avô só inspirou a história, não é essa literalmente. Eu acho que pode ser. Ele pode... Pode ser que ele tenha ficado irritado, o Lucas Bert, e feito uma piada que foi longe demais. E aí, ele está se sentindo mal e conhece a menina, a garçonete na pizzaria, do bate-papo, sei lá, a pizzaria aí que você... É, bate-papo. Perfeito. Isso funciona. Isso funciona. A gente pode colocar um cachorro também, né? O público gosta de cachorro. Por que que não pode ter um cachorro na pizzaria ou coisa assim? Cachorro na demografia. Eu acho muito, muito bárbara, assim, o seu esforço. Eu queria só te perguntar, voltando lá atrás, você tinha mencionado um elemento western, certo? É o gênero, sim. Isso, mas é que um gênero, na verdade, é um conjunto de características que a gente vai transportar para o universo da high school. Então, eu queria te perguntar qual que vai ser o vilão da história. É o professor de geografia. Hum. Interessante isso. Interessante. É um professor de geografia. E ele se dá bem com o Lucas? Se ele é o vilão, ele não, ele não se dá bem. Ele é um professor muito duro, muito rígido, que não sabe lidar com... Legal. E o Lucas tem o concor dele, talvez... Ele tem algum motivo simpático, ele não conseguiu ter filhos, então ele trata mal. Perfeito, uau, 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 uau. Que personalidade de personagem, que complexidade, realmente incrível. Maravilhoso. O Lucas vai ficar, sim, muito grato. Muito feliz. É a matéria preferida dele na geografia. Então, e a dimensão que você está dando para esse personagem, as oportunidades que você está dando para o Lucas para explorar aspectos diferentes da personalidade dele. Acho isso lindo. De uma generosidade, Renato. Muito bom, muito bom, Renato. É o meu sonho, evidente, fazer essa série de três episódios. Não, dá para ver, dá para ver no tom da sua voz, no brilho do seu olho, dá para ver o quanto você está satisfeito e feliz em assinar esse projeto com a gente. E a gente também está. Olha, o seu avô não vai se arrepender de assistir esse filme, ele vai se sentir extremamente representado por essa história. Nossa, graças a Deus, meu avô já passou dessa para melhor, ele não vai conseguir assistir, então estamos tranquilos. Bom, mas o nome dele vai estar honrado na história para sempre. Exatamente, acho muito importante, inclusive, a gente começar a história falando em homenagem e aí colocar o nome do seu avô. Qual é o nome do seu avô? Albuquerque Tavares. Albuquerque Tavares, em homenagem, inspirado em história de Albuquerque Tavares e no final um em memória. Eu tenho certeza que ele ia se emocionar muito de ver a história dele traduzida dessa forma por um influenciador do Instagram aqui. Na Netflix, lógico, com certeza. Que bom, que bom que você está feliz e eu estou feliz. Andrade, está feliz? Felicíssimo. Então é isso, por mim a gente fecha esse acordo aqui agora. Meu Deus. E o Maurício, o Vitor Berti. Não, eu sei quem é, inclusive, eu não estou procurando no Google. Era o Lucas Berti, não era o Vitor, não. Apesar dos dois serem atores em Ascensão e tal. Exato. Influenciadores, sarradores, profissionais. Exato. É de família, está no sangue. Sim. Eu não tinha bom falar não, né? Aparece um monte de imagem dele no Google, assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus. Eu fui pesquisado também. Ele realmente foi procurar no Google. Eu realmente fui procurar no Google. É uma coisa impressionante, assim, é impressionante. Quando ele falou, eu achei que ele estava brincando com o Vitor Berti mesmo, assim, que era alguém desconhecido, alguma coisa de sobrenome, eu boiei. Eu não sabia o que era o nome, eu nem reparei. A gente queria que fosse uma coisa high school. Puts, eu vou ter que reduzir 30 anos para 3. Que, acho que dá. Acho que funciona, já que a história de uma vida... O primeiro é isso, o terceiro é outra redenção. Eu até estou feliz que vocês estão pedindo para acender uma pizzaria, porque... Vai ser o mais fácil. Eu queria muito que desse para ver o rosto, porque a expressão do Maurício, tipo, professor de geografia, vai ser o vilão. Foda-se, qualquer coisa que vocês quiserem. Já sentei. Tá bom, pode ser qualquer coisa. E justamente quando a história já não é mais do avô dele, tipo assim, não é a história, foda-se, foda-se a história do meu avô, a gente quer colocar o nome do seu avô no início. É para tu nunca fazer. Que é para tu nunca fazer essa história do teu avô. Era para ser o trabalho do sonho, gente, tadinho. Estamos chegando no final do nosso episódio. Querem deixar um beijo para alguém? Eu quero deixar também. Mas fala aí, menino. É, uau, beijo do gordo, uau. Esse foi... Ah, é o Jô Soares. É o Jô Soares, não é o Jô Soares? Obrigado. Ah, eu sou bom em adivinhar. Eu quero deixar um beijo para você, pessoa ouvinte, que nos escutou até aqui. Foram duas partes emocionantes que eu tenho certeza que trouxeram, que foram edificantes. Para nós e para você. Eu queria mandar um beijo para o Bruno Berti, que é o outro irmão Berti que eu não citei. Eu não quero que ele fique chateado comigo, então beijo, Bruno Berti. A gente não quer que ninguém fique chateado com o nosso podcast. Então, obrigado, Gustavo. Especialmente duas pessoas tão talentosas como os irmãos Berti. E é bom que você tenha falado isso sem cinismo. Eu nunca sou cínico, imagina. Eu quero mandar um beijo para o Leandro e para todos os professores que eu tive. Porque, poxa, deu uma inspiração para a cena, sabe? Achei que você não ia parar, Vanessa. Eu também. Eu também. Eu também. Eu parei. Eu queria mandar um beijo. Eu queria mandar um beijo para a minha prima, que mora nos Estados Unidos, a Franciane. Que se ela está escutando isso é porque o nosso podcast está internacional. Eu acredito que vai ser, Vitor. Não quero prometer nada, tá? Mas eu acho que vai estar disponível nos Estados Unidos. Gente, é para isso que tem legenda? Então eu quero mandar um beijo para a minha irmã. Que está onde, Vanessa? Está na Austrália. Viado. Que legal, cara. Tomara que chegue na Austrália. Kisses. 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 Kisses, muito. Na Austrália, é muito popular o podcast. Quem que é esse? Love, kangaroo, love. É, esse vocês não conhecem. É um apresentador muito famoso da Austrália. Mas eu fiz igualzinha, que vocês não têm a referência. É muito famoso, mas a gente não conhece. Eu acho que a gente vai estar nos top 10 podcasts de improviso da Austrália. Com certeza. Entre falantes de português. Que legal. Gente, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Muito obrigado também a vocês e a mim. Obrigado, Rafael. De nada. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou fazer a Anitta. Eu quero muito agradecer a mim. Valoriza. Você valoriza. A gente se vê no próximo episódio. 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 A gente se vê no próximo episódio.